As obras de recapeamento asfáltico da Avenida Beira Mar estão paralisadas desde ontem. Os serviços estavam em ritmo lento. A Prefeitura cancelou o contrato com a empresa que venceu a licitação, mas já convocou a segunda colocada. O contrato com a empresa foi rescindido nesta terça-feira. As obras foram suspensas um dia antes, mas algumas máquinas ainda estavam na Avenida Beira Mar. O diretor-presidente da EMURB explica que o município estava insatisfeito com o andamento da obra. Segundo ele, a empresa realizou apenas 13% dos serviços, quando já devia ter concluído pelo menos 40%. Ela estava com um ritmo inadequado, não estava atendendo aquilo que estava previsto no contrato. No início, como nós estávamos em um período de chuva, nós entendemos que a empresa realmente, a chuva atrapalha o ritmo da obra. Mas depois que passou, já teve essas melhoras, nós ficamos cobrando deles que acelerasse, que agora você está em uma condição melhor para acelerar. E ela não estava correspondendo. A bem da verdade, nós estamos hoje de 13% executados, nós deveríamos estar hoje com 40% executados. Quer dizer, nós estamos com uma defasagem razoável em cima do nosso cronograma. A prefeitura já convocou a segunda colocada no processo licitatório. Durante reunião realizada nesta terça-feira pela manhã, a empresa concordou em assumir a obra. A previsão é que os trabalhos sejam retomados em, no máximo, uma semana. Eles concordaram em executar essa obra com o preço da empresa anterior e nós já estamos encaminhando para a Caixa Econômica essa nova planilha com esse aceite da empresa para que a Caixa nos autorize a reiniciar a obra. Irritados com os transtornos, os motoristas esperam que, finalmente, a obra avance. Transtorno. Todo dia, 10, 15 minutos de engarrafamento e está demorando. Apesar do atraso, o diretor-presidente da Imurbe afirma que os 7 quilômetros de pista devem ser recapeados dentro do prazo estabelecido, no dia 25 de janeiro de 2020. É o que nós pretendemos. Eu acho que nós tomamos a decisão de tirar no momento correto, porque esse período que se inicia agora é o melhor período para você executar, porque chove pouco, você tem pouca chuva. Então, você pode ter um ritmo maior de obra. Nós conversamos bastante com a empresa, esperamos que ela atenda a essa necessidade e aí nós estamos ainda mantendo o nosso cronograma para acabar essa obra em 25 de janeiro.